Mas realmente, mano, aqui o gato tá certíssimo, tá ligado? É um querendo ter mais mídia que o outro, é um querendo ter... Mano, querendo ou não, todo mundo quer ser o maior sempre, tá ligado? Salve, rapaziada, canal O Gomes, mano. Deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha. E é nóis, hein? Valeu, faz o L, hein, joidão. Tamo junto. E aí, seu mito, deixa o like aí no vídeo, igual o PH falou, ativa o sininho. E também, tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades sobre o canal ou sobre mim mesmo. E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E também, seu mito, se você quer ganhar um dinheiro pra gastar no Fafari, então é só você abaixar o Kawai e ir no seu perfil, clicar nessa moedinha aqui, parceiro, que vocês estão vendo, visitar esse código que vai aparecer aí na tela e confirmar, parceiro. Você já vai começar no aplicativo ganhando R$2,00. Se você assistir mais vídeos, você vai ganhar mais, mano. Tem o que ganhar R$50,00 por dia, é só assistir no vídeo, parceiro. Você tá filósofo, hein? Já falando do 4x4, tropinha, já tem data tudo marcado, bora conferir agora o que rolou. O Gato, por sua vez, já tweetava. Dos meus eventos, ninguém participa, né? Boa, boa. Caralho, boa. 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 Vocês tá ligado quem o Gato falou aqui, né? Vocês tá ligado, né? Aí fudido, mano. Boa, 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 boa. O Gato agora comeu o cu agora, tropa. Ele comeu o cu de todo mundo agora, mano. Em nenhum momento eu tinha pensado nisso, tá ligado? Em nenhum momento eu tinha pensado nisso. Em nenhum momento. Entendeu? Mas realmente, mano, aqui o Gato tá certíssimo, tá ligado? Tá certíssimo. Boa. Não, o Gato agora jogou duro. Boa, é isso aí. Agora, mano, foi salvar, pô. Sinto muito. Mano, eu sinto que ele tá falando da Loud, tropa. Eu vou falar logo de quem é da Loud, tá ligado? Ele tá falando. Porque, realmente, eu nem tava pensando nisso, tá ligado? Mas, realmente, ó. Ninguém da Loud participou do meu Hype Cup, né? Ninguém, nenhum dos dois. Ninguém participou. Vocês lembram quando o Elizin e o Jordan foi pra Loud? Os dois não jogaram, eles estavam jogando no meio do Hype Cup. Eles foram pra Loud e não jogaram mais? Então, eles não jogaram o meu Hype Cup, nenhum dos dois, né? Eles não jogaram o grande duelo do Gato, entendeu? Participou, né? Quem participou foi o da Cruz e o Elizin, do X1, né? Que não é um camp. Foi só um negócio lá, um X1zinho lá. Foi a única coisa que eles participaram. Mas, realmente, mano, realmente, eles não participaram aí dos eventos do Gato, mano. É, realmente. Mano, eu não tava pensando nisso, viado. É, eu fazendo Sposed, né? Não, né? Sposed não, que eu não tá... Mano, eu fiquei impressionado aqui agora porque eu não pensei nessa parte, nesse lado aqui. Que, realmente, a Loud não joga os eventos que o Rodrigo faz, entendeu? E aí, mano, é por isso que o Rodrigo tá... Mano, o Rodrigo não me contou isso, tá ligado? Ele não me contou isso, ele falou que ele mesmo ia fazer o evento dele. Mas ele não chegou a me falar isso, essa parte aqui, entendeu? Ele não me falou essa parte de que a Loud não joga. Ele não chegou a me lembrar isso aqui. Eu também não tava lembrando, por mim, f***. Ou seja, não podemos aparecer em outras plataformas? Vocês acham mesmo que tudo tem que ser do jeito de vocês? A vida não é um morango. Primeira música de FF quem fez fui eu. O resto tudo copiou. Que feio. Caralho. Boa, mano. Caralho, o gato comeu o c*** demais. Mano, pelo amor de Deus, vou até... Mano, vou até botar... Vou até com o meu foi c*** agora. Vou até botar aqui uma perna aqui. Meu parceiro, cheguei cansar agora. Mano, o gato, ele tá meio loucão. Ele tá doidão, né, meu tropa? Cara, comeu até meu rabo agora. Ele comeu. Eu deixo ele comer depois disso aqui. Mano, o gato tá cheio de... Mano, que loucura, mano. Ele terminou, velho. Criaram um perfil chamado Máquina de Xerox com minha foto de perfil. PQP. Quem fez a primeira música não foi o gato, tropa. Não foi o Piu, não. Realmente foi o gato que fez a primeira. O Piu fez depois, tá ligado? Depois a Laude fez. É, mano. Aqui... Ah, aquele com o meu c*** aqui, viu, meu tropa? Eu sinto muito desinformável, velho. Mano, eu nem penso nessas... Mano, é umas coisas que eu nem penso, tá ligado? Mesmo se eu pensasse, eu não ia ficar falando. Eu deixo alguém falar pra me zoar, tá ligado? Eu gosto é da zoeira, eu gosto é da... Agora a coisa fica boa quando ele diz... E aí, Complexo, não vai tremer, hein? Uma Kavazaki ninja. O Léozinho, tropa. O Samuco também falou sua opinião sobre esse acontecimento. Samuco, você vai dar sua opinião sobre o 4x4? Vocês querem que eu fale, eu falo. Vou... Ó, vendo de fora. Não vou defender nenhum nem outro. Lamentável. O negócio ficou... Pegou um patamar que não era necessário, tá? Se, na minha visão, já estão falando já que vai rolar o evento da Laude, Já me falaram no privado aqui. Vai rolar o evento da Laude no mesmo dia e horário do 4x4 da Luz Grandes. Falei, ó. Se fizer isso, vai ficar chato. Quer dizer, já vai ficar estranho. Não tem nada... Vai ter, mas vai ter mesmo, tropa. Eu sei que é o Mal Ness, tropa. Eu sei que é o Mal Ness. Pelo amor de Deus. Mano, pelo amor de Deus. Ô, tropa. É verdade? Se eu não ouvi falar, não, mano. Ah, não vai ter. Eu acho que não. Mano, eu duvido, mano. Alguém da Laude ia fazer isso pra tentar quebrar. Vai virar... Vai virar... Aí que tá falando, você escancarou. Somos concorrentes. Eu não tô nem aí pra você. É isso. Entendeu? Aí escancara. Mas eu acho que não vai fazer, não. Não duvido, tá? Não duvido. Agora vocês acham que... Que se a Laude tem que fazer o evento no dia e horário... Eu, como narrador e pelo bem do cenário... Vou falar a verdade pra vocês. Pra mim isso não agrega... Nenhuma. O post do Jean raipou. Quem é Jean, rapaz? Entendeu? Querendo ou não, o post do Jean raipou o evento do gato lá. Galera vai entrar lá pra dar dislike, velho. E até aí, ok. Né? Falem bem, eu falei mal, mas falem de mim. Tem gente que pensa assim. Né? E outra. Pra mim não faz sentido nenhum. Essa... Galera, é aí que, cara... Algumas peças se encaixam, sabe? Escancarado que ninguém... Não tá no mesmo barco, velho. Não tá. Olha, vocês não têm ideia da minha relação com o Teté. O Teté é narrador da LBR, cara. Ah, Jean é o céu da Laude. Ah, tá. Tá vendo. Ele me dando feedback, ele sendo meu companheiro, de tipo, amigo mesmo. Falando, Samuca, você é... E eu dou-lhe o feedback, o Teté é o áudio, não sei o que, tá alto. Tenta arrumar isso, tenta arrumar aquilo. Tropinha. O formato tá... Isso aí, mano. É o que sabe o que é, mano. É todo mundo. Um quer é todo mundo. Tô falando de um só, de outro. Todo mundo. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo ter mais mídia que o outro. É um querendo ter... Mano, querendo ou não, é... Todo mundo quer ser o maior sempre, tá ligado? Só que eu, mano... Ah, vê, mano. Picho, eu sei que esse trem um dia dá uma caída, tá ligado? Então, se não é de querer ser maior do que o outro, aí é foda, porra. Aí é... Isso aí só causa discórdia, tá ligado? Viado, se eu manter... Na moral, se eu manter aqui, se eu manter meu público que eu tenho hoje, ganhando o que eu tenho hoje, mano, eu não quero nada, né? Não quero mais nada, pra mim já tá de boa já, já tá suave, entendeu? Manter meu público... É por isso que eu tento inovar sempre, uma coisinha ou outra, igual mês que vem. Tentar jogar um GTA pra dar uma inovada, entendeu? Que eu sei que é enjoativo, você sempre ficar na mesma coisa. Mas... Mas se eu manter meu público, tá bom, não quero ser maior do que ninguém, cara. Nós estamos no mesmo barco, velho. Você acha mesmo que eu quero que a LBR se dê mal? Que eu quero que eu fosse pra LBR? Fala sério, mano. É uma coisa que vocês vão perceber aos poucos, é que não tão no mesmo barco, velho. Inclusive, já já vai tá... Tem gente apontando canhão pra atirar, velho. Entendeu? É isso. Se vocês acham que isso é saudável, eu sinto muito, não é. É a guerrinha da torcida, galera. É um negócio inevitável. Tá suave, tá ganhando um milhão também. Ah, eu tô dibas. Eu tô é dibas, negão. Essa disputa de ego. Ah, e a transmissão do Zezinho teve mais. A transmissão do Guinho teve menos. Ah, e o Zabot pra cá. Ah, e fez isso pra cá também. É isso. Precisa desmerecer o outro pra fortalecer o cara, velho. Como eu falei, não agrega nada. Agrega nada. Você tá de um lado defendendo a Laude, você tá do outro lado defendendo a Luz Grande. E tem o quê no meio? Tem um monte de... Eu, por exemplo, tô no meio. É! Só vendo. Ninguém vai te botar no meio. Porque você tem a cabeça muito grande. Então, velho, tô entendendo isso aqui. Não copiou nada. Você que fica atacando transmissão de XY, que copiou, que copiou. Falei, vou ser bem sincero, velho. Pra mim não roubou nada. Cara, eu tô lembrando o Twitter, a tweetada do gato, mano. Eu fiz a música primeiro de Free Fire. Todo mundo copiou. Xiii! Tá garanjado. Tudo que pra mim é agrega, entendeu? Essa é a minha opinião. Tá bom? O Jean tem a razão dele. Pra mim não roubou nem... Pronto. Não tem essa. Se a gente for ver... Então, nós... Comissão de cu ali, mano. Free Fire copiou pro campeonato de não sei do que, de PUBG, que já tem um monte de tempo. Copiou o campeonato de CS, que já é presencial faz muito tempo. CS, Counter Strike. Eu, quantas vezes já joguei? Tenho mais... Eu, Samuca, mais de 150 eventos presenciais nas costas. Mais de 150. Só na Top Run aqui, foi brincando uns 80. 100. Eventos presenciais, uns 50. De CS que eu joguei. 40, 50. Mundiais. Samuca, eu acho que você tá muito... É mentiroso, filho de uma égua. Cansei de evento presencial. Eu adoro, eu amo evento presencial. Ele cansou, mas ele adora. Não entendi o que ele falou. E o Gato que finalizou com tudo certo. Dia 2, às 19 horas, começa o Quattes 4. Possivelmente, a gente já falou aqui, na arena presencial da NFA. Deve acontecer no canal do Gato, na NIMO TV, né? Dia 2, no caso... É amanhã, mano. Terça-feira, nossa. E aí, dog. Seguiu aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Muito importante, parceiro. Segue lá no Insta, né? Pra ficar sabendo das novidades. E também, dog. Quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins. Link na descrição. E também, seu mito, não se esqueça lá do Kawaii, parceiro. Você coloca esse código que tá na descrição, ou o link que eu vou deixar pra você abaixar o aplicativo. E, mano, é só copiar o código, colar lá, que você já vai receber um real, mais 80 centavos de login. Fora isso, se você convidar um amigo, vai receber 12 reais, parceiro. Então, mano, você vai tirar dinheiro fácil, mano. Se não você pegar o celular da mãe, do pai, do filho, não sei. Então, segue lá e coloca esse código pra vocês aí ir recebendo, parceiro. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, isso é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda.